e aí lá baleia de manteiga santíssima santíssima qual é que tu vai cantar 224 da harpa cristã é o tempo de cegar né não lá para ti a rocha é o tempo de cegar e tu se vacilar declara-se sem temor não posso trabalhar enquanto cristo nessa história de chamar jovem jovem oh vem trabalhar nem ver os campos brancos já estão aguardando os braços que os cegarão jovem desperta a base pronto olha que a seara bem madura está que colheita gloriosa não será jovem desperta a base pronto alerta poucos dias são que estão para o céu as gavelas que recolhem joias de esprembor brilharão na tua coroa e darão fulgor busca logo esta joia a deus é premiador jovem 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 entra no amor nem ver os campos brancos já estão parado aguardando os braços que os cegarão somente desperta a base pronto alerta queiras logo responder ex-meu que you That isijuana Parabéns na dureza, que colheta gloriosa não será Sobe e desperta, faz-se pronto, alerta poucos de ação Que está para ser mudando Amanhã já vai passando, não mais voltará Na colheta o tempo brevemente findará E perante ao seu senhor vazio te achará Sobe, sobe, obedece já Vem ver os campos brancos já estão Aguardando os braços que os cegarão Sobe e desperta, faz-se pronto, alerta queiras logo responder Eis-me aqui senhor, olha que a senhora bem madura está Que colheta gloriosa não será Sobe e desperta, faz-se pronto, alerta poucos de ação Que está para ser mudando Oi gente, eu vim falar assim, vocês estão aprendendo Primeira e segunda Dedinho aqui na terceira corda da primeira Aliás, terceira casa Na segunda é um si E a primeira é um sol, terceira casa Aí só seguindo Voltando Aí ó Ré, Mi, Fá, Senha e Sol Viu ó, esse finalzinho Ré E aí